Era pra eu estar naquela cadeia no lugar do seu Jax. Ah, me engana que eu gosto. Quem é que queria te meter na cadeia? Ela! A anta da Paraíba! Ela pensou tudo bem pensada, aquela desgraçada. Eu quase que morro nessa isca. Mas de quem que tu tá falando? De ninguém. Da pessoa que me passou os dólares. Passou os dólares? Tudo deu foi um suadoro nela. Ai, idiota! Tava querendo me ver na cadeia. Ah, vai esperar sentada. O destino, minha filha, tá do meu lado. Peraí. Essa aí... É a mãe verdadeira da Isabelzinha, não é? É claro que é. É ela, coitada, que tu andas falando e não é de hoje. É, sim. E foi você que me obrigou a fazer isso. Foi ela que te comiu de porrada. Foi ela que me passou os dólares falsos, sua burra! Será que você não entende isso? Mas eu enrolei ela. Eu enrolei ela direitinho também. A Isabel, ela não vai ver nunca. Não vai? Ih, fideu. Essa história tá pior do que eu pensava. O que foi? O que foi? O que é isso agora? Eu vou juntar as mergadinhas enquanto é tempo. Eu vou escafeder. Por quê? Que história é essa? Por que a história tá pior? Fala por quê? Você começou a fazer a tua cova. No dia que tu roubou essa menina, Nazaré. Pois agora, você tá prestes a cair dentro dela. Da tua cova. E eu é que não vou ficar aqui pra você me levar pra dentro junto contigo. Ai, cara, sua desgraçada. Não é isso? A piranha de beira de estrada. Você não vai sair da minha casa assim, não. Dá pra nascer quem vai me impedir. O que você tá sabendo, Zupir? O que você tá sabendo? Aconteceu alguma coisa que eu não sei? Me fala! Me fala! O que você andou escutando, Zupiranha? A voz da minha consciência. E ela tá dizendo bem pra mim assim. Cai fora, Tia Nani, porque a barra vai pesar. O que você tá falando? Diz pra mim. Fala, eu tô entendendo. É meio tarde pra você ligar o desconfiômetro, entendeu? Nazinha, a tua batata já solta. Você tá pegando me enlouquecer. Você tá pegando me enlouquecer. Ninguém é tão ruim, entendeu? Sem castigo. Agora, minha filha, você vai pagar por tudo que você fez. Vai me entregar? Vai! Vai me entregar pra polícia? É isso? Vai contar pra Isabel, sua piranha? É! Conta! Conta pra você ver. Eu não vou dar, mas não preciso te denunciar. Eu não preciso te denunciar. Porque tu vai cair que nem uma jaca. Podre. Vai cair, não. Já caiu. Agora eu, Nazinha, eu vou é tentar pra subir. Levanta. Anda. Deixa de fita. Vai. Levanta. Levanta. Levanta! Se morreu, bem feito. Quem mandou me ameaçar? Dianani? Dianani, para de brincadeira, Dianani. Para de brincadeira, Dianani. Você não morreu coisa nenhuma. Te conheço. É mais um dos seus truques que eu bem sei. Te conheço desde o tempo, desde nossas pistas, lembra? Vai, levanta. Levanta a sua catraia. Levanta. Levanta que eu não gosto de lixo na minha casa. Levanta, levanta, levanta. Você morreu. Eu não acredito. Você fez isso de propósito, não foi? Você caiu de cabeça só pra me atingir. Eu não quero pra mim. Dona Nazaré vai contar tudo o que ela sabe, o senhor de Dianani, pra gente. Mas nem que seja onde ela se esconde. Depois daquele sossega-leão que ela tomou, será que ela não tá no décimo sono, Alberto? Alberto, Shirley, como é que foi na delegacia? Como é que tá a situação do seu Jacques? Tá todo mundo aqui preocupado querendo saber. Vai, vai, Alberto. Conta aí, conta aí pra eles. Elias, o negócio é o seguinte. Meu pai tá preso. Acusado de tá carregando os dólares falsos, tentar trocar os dólares falsos. Ela caiu sozinha. Eu juro. Eu nem tava lá. A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida. Primeiro ele. Depois ela, Dianani, minha amiga.